Fiat Amazonas, você vai trocar de carro neste final de semana, porque tem um grande estoque de semi-novas e caprichado, né Tiago? Neste final de semana não vamos perder negócio, taxas a partir de 0,79, ó. Palio. Palio Atrativo 2013, completinho, 27.900. Honda. Honda City LX Automático 2017, muito novo, 54.900. E você traz o seu carro e avaliação? A melhor avaliação do mercado é só aqui na Fiat Amazonas do Ipiranga, hein? Presta atenção agora neste Renegade. Renegade Sport 2018, carro para a família, 59.900. Muito novo esse carro 2018, do lado tem Chevrolet. Chevrolet Onix Active 1.4 automático 2019, com apenas 8.400 km, 58.900. E olha, carro da casa para terminar, Fiat. É um Uno 1.0 Way 2019, completo por apenas 38.900. E tem Casa Verde, Vila Guilherme, Pirituba, Radial, Sumaré, Paquembu, Santana, Tatuapé, Ipiranga e aqui no endereço... Aqui no coração do Ipiranga, Vila Nazaré, número 1.070, o telefone do Bom Negócio é 2144-3000. Vem. Vem.